O Iguatú tenta construir um rebote, o Jó ajeitou para a perna esquerda, a batida! Voou nela ali o... Deixou com o Talisson calcinha, ele levantou, bateu, o que que ele fez? Olha o desvio, raí! Salva, tem rebote, a bola batida, ela passa! Saiu o goleiro Maxwell com o pé para salvar o Iguatú! Olha o Jó, percebeu o goleiro adiantado, aí fez uma graça! Aí o Maxwell fez uma graça! Vamos ver quem é que vai! Está autorizado! É ele na perna esquerda, a batida! Ela passa assustando o Gotoso! Daqui a pouco eu vou falar para você, só tem jogão amanhã! O Azulão mandando bola ali para incomodar, a defesa do Pacajuz e Luiz Soares é quem domina! Puxou para a perna esquerda, ele deixou na batida, na trave! Tem rebote, o Iguatú segue pressionando, Araçoiaba levantou para a área, cortou a defesa, a bola sobra com o Murilo, a pancada para cima do Baré! Com o Luiz Soares vai tentar cortar o marcador, Araçoiaba está sozinho, olhou para a área, a bola levantada, ela passa por todo mundo! O time do Pacajuz ali, olha o Baré, de longe Baré, ela bate na trave! O goleiro pegou, Léo, daqui eu vi, bola na trave! O Pacajuz, olha o Claudivan com a bosta de bola, ele faz o passe ali para o lado esquerdo, a bola batida na trave! Testinha! Pois é, né? Bola levantada ali para dentro da área, o Ana Tassili escorou para trás da batida! Mexe no placar do João Ronaldo! Gol! Meteu uma pilha nos jogadores do Pacajuz que chegam para a área, a batida! Ela passa ali assustando, levantada para a área, ela vai sobrar com o Luiz Soares, ele tocou para trás com o Murilo, a batida! Raí! Tira o que... Pedrinho Chegou recuperando a bola o Jó, olha a batida, Jó! De peito, de pele, arriscou, mas... Lançamento para o Luiz Soares, vai receber em condição de entrar na área, ajeitou para a batida, para fora! A bola fica ali para o Cachito dentro da área, é pênalti! Derrubado o Cachito, que vai liderando o grupo A da Fares Lopes! Murilo bateu! Mexe no placar do João Ronaldo! Gol! Do Iguatu! Vê se o Vinícius vai entrar logo? Não, vai para a cobrança da falta, o Testinha mandou direto! Maxwell para fazer a defesa! Ali o Carlão subiu de cabeça, o Emerson aqui subiu de cabeça. Contra-ataque da equipe do Iguatu é com o Pedrinho. Esperou, olha a batida! Mexe no placar do João Ronaldo! Gol! Partiu no meio de três, ele faz o passe à frente, a bola chegando ali para a batida do Guido! Direto para fora, é tiro de meta para o Raí, é tiro de... Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se! Curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol. Fcfutebol.com Прوقi 102. Mulher em casa. Feito.com.br fcfutebol.com.br 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 fcfaum, pf reconnaissance. Obrigado.